A população de Campinas, na época, hoje menos, mas na época, também não sabia nada a respeito das instituições de ciência e tecnologia que existiam na região. Apesar de todo o papel e a importância dessas instituições para o país, a população aqui não conhecia e, portanto, não tinha motivo de se orgulhar de participar do ambiente de ciência e tecnologia que foi criado aqui na região de Campinas. Você vê instituições como o IAC, o Instituto Agronômico de Campinas. Foi criado em 1887 ainda. Tem contribuições extraordinárias. Um bocado da agricultura brasileira tem suas raízes em trabalhos feitos no IAC. A cultura cafieira, feijão, cana-de-açúcar, tudo isso foi trabalho realizado. Quando se fala hoje que o Brasil exporta muita commodity sem valor, é commodity sim, mas tem muita tecnologia embutida ali que foi criada nos institutos da área de agricultura, pecuária, aqui do estado de São Paulo. Então, Campinas tem uma história muito antiga de engajamento com questões de ciência e tecnologia. Uma outra coisa que a gente podia fazer era criar um museu de ciência e tecnologia aqui em Campinas, em que as instituições todas participassem com suas contribuições de tecnologia desse museu. Essa é uma ideia que a gente pode retomar e fazê-la acontecer. A também a gente pode retomar. A mais é muita coisa também. E aí O que é isso? Qual é isso? E aí Obrigado.